Os donativos eram vendidos por 10 reais pelo motorista responsável pela entrega das cestas, segundo denúncia de um vereador de Teresina. A polícia no Piauí investiga se existe a participação de outras pessoas no desvio dos alimentos. Em Rio Negrinho, Santa Catarina, foi preso ontem o empresário Ismael Hatschkov, que também vendia numa rede de brechós donativos mandados para os flagelados da enchente que atingiu o estado no fim do ano passado.